Pessoal, fazendo um vídeo agora de um mineral do grupo das Eólitas, e essa máscara azul aqui, né? Vamos tirar isso daqui. Um mineral do grupo das Eólitas, belíssimo, cujo nome é Laumontita. Esta Laumontita forma drusas de cristais muito elegantes em cavidades de rochas vulcânicas. Essa é da Pedreira Municipal de Morro Reuter, no Rio Grande do Sul. E é um mineral do grupo das Eólitas. Eu não sei se vai dar para ver direitinho, essa amostra está imersa no óleo mineral. Quando essa amostra chegou, eu fiz um tratamento especial nela, porque o que acontece? Se ela fica exposta na atmosfera normal, ela desidrata e transforma em outro mineral que chama leonhardita, fica opaca, esfarela, enfim, destrói. Então, eu desenvolvi um tratamento para se fazer na Laumontita, que combina imersões em óleo mineral aquecido, secagem e, posterior, impermeabilização com epóxi. E essa amostra ficou 14 anos dessa maneira. Como eu precisei tirar uma parte dela, eu reviso o tratamento, mas por questões de segurança, hoje ela está imersa no óleo mineral. O óleo mineral vai impedir qualquer tipo de ação da atmosfera, que ela desidrate e destrua. Enfim, uma amostra belíssima, está aqui a minha mão perto, para vocês terem uma ideia do tamanho da amostra. E está aqui no Museu de Mineralogia do Unifor. Desliga, creme.